A Mari Saad lançou a sua marca de maquiagem Amascavo e como não pode ter lançamento de marca de blogueira de maquiagem aqui no Brasil sem um escândalo, sem uma polêmica, trouxemos aqui a polêmica pra vocês. Mas peraí também, porque existem dois tipos de polêmica, né? Existe a polêmica de a pessoa lançou tudo direitinho, nananã, aí quando chegou ao mercado existiu um problema, como foi o da Boca Rosa, da Karen Bachini, foi uma coisa que não foi premeditada, não foi esperada ali. E existe a polêmica de que escolheu não lançar mais tons, né? Escolheu lançar a marca com pouquíssimos tons, que não dá pra todo mundo, que não dá pra pele negra. Então acho que a gente tem que analisar de formas diferentes os problemas. Não dá pra alguns tipos de pele negra, né? Que é uma das polêmicas também. E assim, gente, a gente sabe que não é só ela, provavelmente, que faz as escolhas, mas como a marca tem ali o nome da blogueira junto, né? Tive a Mascavo, Mariana Saad, no fim das contas é ela que vai ouvir mesmo, é ela que vai receber, assim, o chamado de atenção na internet. E ó, já vou começar falando que a gente já usou muita coisa da Mari Saad. Na verdade, a gente não usou muita coisa. Não, a gente usou esponjinha. Mas a gente usou muito de algumas coisas. A esponjinha dela com a Oceane, a gente usa, desde quando a gente começou o canal, a gente usa ela. Religiosamente. Quando estraga, a gente sempre compra uma nova. Essa é uma que a gente usa muito. A gente já recebeu também aquela sombra líquida, que é muito boa. Não é dela? Não foi dela que a gente recebeu. Ah, não, não foi dela, não. Foi de uma seguidora. Foi de uma seguidora. E aí, quando a gente recebeu, a gente comprou todas as outras, porque eram realmente muito boas. Então, as coisas que a gente usou tinham muita qualidade. Ela era conhecida, né, na linha dela com a Oceane, de ter muita qualidade, de ser produtos muito bons, de ser produtos que não eram tão caros também. Então, é isso. Entregava qualidade, não eram tão caros. Aí, todo mundo estava numa grande expectativa nesse lançamento da marca solo dela, que ela resolveu sair da Oceane e lançar por conta própria marca, tá? Hoje, a gente vai ter muita coisa pra falar, porque eu sou maquiadora. Eu também, né, querida? Eu me maquio. É, então, a gente é maquiadora, autodidata. Eu sou maquiadora. Então, eu entendo um pouco mais desse assunto hoje. E vai ser bom trazer essa thread aqui pra vocês. Começa com a thread, na verdade. Depois tem vídeos, né? É, porque em todas as redes, o pessoal se pronunciou. Ó, aqui no Twitter, temos essa daqui. Dá pra dar uma contextualizada, menina. Não tô nem conseguindo falar direito. A Mascavo foi lançada hoje e, pra mim, e pra minha decepção, é uma marca completamente inacessível. E não é nem pelo preço. Não, não sei mais ler, gente. Não é nem pelo preço e sim pela diversidade. Porque a Mari Saad errou muito nesse lançamento a thread. Vamos ver se a gente concorda ou não. Deixa que eu leio, porque você tá com dificuldade, né? Desde o início, eu sabia que a Mascavo seria mais cara do que a collab da Mari com a Oceane. Então, apesar de achar os preços um pouco elevados, não me surpreendeu. O que mais me pegou foi a falta de diversidade nos tons. Quatro tons de contorno e dois tons de bronzer. Não há justificativa plausível pra uma marca brasileira, em 2024, não pensar em diversidade. Hoje em dia, se fala muito nos tons de base. Mas o público negro também consome contorno, bronzer, blush, iluminador. E as marcas têm que pensar nisso também. O fato da Mascavo não ter pensado em 54% da população me faz pensar. Será que por querer uma marca do segmento de luxo, a Mari achou que pessoas negras não comprariam? Porque não lançou o tom pra eles. E agora, a pessoa negra que tem mais de 100 reais disponíveis pra gastar com maquiagem, certamente vai escolher Rare Beauty, Fenty Beauty e qualquer outra marca que, por mais cara que seja, tenha tons que se encaixem na sua pele. É, eu começo aqui, mudou isso, né? A linha dela com a Oceane era uma linha muito mais acessível do que a que ela lançou agora. E o negócio da linha dela com a Oceane é que não tinha coisa pra pele, assim que eu lembro. Tinha blush, tinha coisa... Não tinha base? Não tinha base, não. Não tinha coisa... Tipo, não tinha base corretiva, essas coisas não tinha. Mas eu lembro que tinha uns blush, eu acho que tinha, gente. Tinha, tinha um blush que era meio que... Que era meio que mineral, sabe? Era um rosa que tinha um dourado dentro, que era bem bonito. É que eu confesso que eu não olhava muito as coisas que ela tinha na outra linha. Mas uma coisa que eu não entendo é... Por que que você muda tanto o conceito da sua marca? Tipo, o seu público tava acostumado com aquela faixa de preço. E aí, do nada, você resolve lançar uma marca de mais luxo, uma marca... Isso é uma coisa que eu não entendo direito, né? Qual que foi a pretensão dela aumentando tanto... Tipo, mais que dobrou, né? O preço de algumas coisas. E no mundinho da maquiagem, gente, quando você vai fazer um lançamento, tem como você lançar... Se você não pode fazer coisa que vai englobar todo mundo, tipo, poxa, não vou conseguir fazer um contorno pra todo mundo. Não vou conseguir fazer um bronzer pra todo mundo. Faz coisas que são coisas que funcionam pra todo mundo. Sim. Tipo, faz uma paleta de sombra. Até porque também tem paleta de sombra que tem que ter cores que vão contemplar todo mundo. Porque, por exemplo, se uma pessoa preta quer fazer um cut crease, uma coisa, e ela não quer fazer um negócio marcadão com sombra preta, ela vai precisar de um marrom escuro. Ela vai precisar... Então tem que ter tons que contemplam em todo mundo nessas mesmas coisas que são gerais. Por exemplo, a Karen, esses tempos, lançou um lip tint. Pô, lip tint é pra todo mundo. Óbvio que ela deve ter feito um teste pra ver se funcionava direito em todos os tipos de coloração, de lábio. Mas, entendi, esse é o meu ponto de fazer coisas mais gerais, assim. É que não acho que é por aí. Porque bronzer é uma coisa que muitas marcas têm três tons. E dá pra maioria dos tons de pele. Porque é um tom mais claro, um tom médio e um tom bem escuro. O problema, pra mim, maior é esse. É que... Ela não pensou nesse mais escuro, sabe? Se são quatro tons... O mais escuro não dá pra uma pele retinta, sabe? O mais escuro dá pra uma pele negra mais clara. Não dá pra uma pele retinta. Esse que, pra mim, é o ponto. Porque tem muitas marcas que só têm três tons. Mas esses três tons vão abranger aí muita gente. A maioria das pessoas, sabe? Às vezes, por conta de um subtom, um negócio assim não vai dar pra todo mundo. Mas, pelo menos, em tonalidade de pele, todo mundo vai conseguir comprar. Eu acho que isso que faltou. Ela poderia ter lançado três bronzers, vai? E eu não tenho só dois. Não quero, tipo, dar uma... Nossa, como você é caridosa... Mas quando eu nem criava conteúdo ainda, eu tinha vontade de ser maquiador. E quando eu fui comprar minhas coisas, eu não tinha dinheiro pra comprar tudo. Você lembra? E aí, quando eu fui comprar tudo, eu comprei a base mais clara, a base média e a base mais escura da Revlon, na época. Pra poder ficar misturando. Pra poder ficar misturando. Eu sabia misturar? Não sabia. Mas eu pensei assim, pô, se eu vou ter... Vai que eu vou ter uma cliente preta, eu vou dizer, eu não tenho base pra você? Imagina, como que eu vou ser maquiador desse jeito? Então, nem quando eu... Ah, povo, eu acho que sempre é sobre pronunciamento na internet. Às vezes é pra lacrar na internet. Não, gente, imagina você como profissional, você não poder atender todo mundo que quer consumir seu negócio. É que assim, gente, 2024, sabe? Eu acho que é o mínimo do mínimo isso. E aí, o pessoal fica muito nessa... Ai, mas nem toda marca é obrigada a lançar tons pra todo mundo. Eu realmente acho que não é obrigada, até porque não tá na lei que você é obrigado a lançar tom pra todo mundo. Mas aí, você vai ouvir. Aí, não reclama de ouvir também. Porque vai ouvir reclamação, vai ser achincalhada sim, muita gente vai deixar de comprar. Porque não são só pessoas pretas que vão deixar de comprar. Outras pessoas que também se compadecem com essa causa, de verem lá que não é uma marca inclusiva, às vezes a pessoa também vai deixar de comprar. Você vai estar perdendo aí uma gama de clientes que você não precisava estar perdendo. Então, pra mim também é uma burrice fazer isso. Mas enfim, vamos ver aqui agora, porque teve um outro rolê, que assim que saiu o site, não tinha imagens dos swatches. O que é swatch? É quando você pega a maquiagem e passa na pele, assim, ó. Pra você ver a diferença do tom de pele pro tom do produto. Aí, não tinha esses swatches na pele das pessoas no site. As pessoas ficaram com muita dificuldade de encontrar o tom que iria comprar. Porque, às vezes, você vai lá, você olha, qual que é a pele mais parecida com a minha, né? Vou ver se tem alguém parecida com a minha, algum modelo lá usando, pra saber se na minha pele vai ficar legal. E como que funciona, né? Como que funciona, como que fica o brilho, enfim, várias coisas que você quer testar. E não tinha essas fotos de swatch assim que lançou o site. Não sabíamos o porquê, mas agora já dá pra imaginar, né? Vamos ver. Bom, eu já falei o que eu queria falar, agora eu quero ajudar a facilitar a compra. Os swatches tão subindo, vocês sabem que eu fiz o máximo possível pra colocar a mascavo no ar. A gente tá se adaptando, a gente vai aprendendo também. Vocês vão receber muita coisa. Eu já vi alguns comentários, tô dizendo isso porque eu já vi uns comentários. Queria ver swatches de blushes, em peles diferentes, esse iluminador também e tal. Estamos nesse processo, a gente vai chegar lá. Vai ter educacional meu, eu sei que vocês estão com pressa também de comprar. Obrigada, inclusive, que isso é um jeito de vocês se manifestarem, né? Que tão dando atenção pra... É que eu acho que, assim, não se lança o site se não tá pronto. Não, isso do site é o mínimo, assim, sabe? Não se abre venda das coisas. Às vezes sem as fotos, pra você ver como fica. Às vezes era pra foto estar lá e foi um erro de alguma outra coisa que não subiram as fotos, entendeu? Vamos passar esse pano, né? Não, tô falando às vezes, gente. Eu tenho que me ater aos fatos. Tipo, sabendo agora, sabendo agora que não tem tom pra todo mundo, já se imagina o porquê que não tinha os swatches, né? Porque aí ia ver lá quantos tons de pele tinha testando o swatch. Antes de fazer os swatches do iluminador, quero mostrar esse produto aqui que já tá virando hero no site. Vendendo muito esse bronzer. Que bom, que especial, porque é um produto que a gente investiu muito, principalmente pra ter essa tecnologia especial. Gente, se vocês tiverem ouvindo a furadeira, perdão, tá? É porque aqui é o dia todo agora. É pra não tá profundo, né? Tem antes ruído. É o dia todo aqui agora, furadeira. Vai dar pra... Que fica super butter, que é um produto que estica na pele, ele é muito macio. É quase como se fosse uma sombra cintilante com um pouquinho a mica, porque ele realmente só tem uma mica superficial, um brilhinho dourado. E aí, de acordo com o seu fototipo, você vai sentir que ele está pigmentando mais ou menos. Por que a gente só tem dois tons? Porque esse produto não é um produto, independentemente da cor, que um é o Sunset e o outro é o Sun Kiss, que você vai substituir pelo contorno, né? Ele só é um bronzer, ele é um finalizador, ele é um pó muito fino. Então você vai usar ele, por isso que eu misturei ali no tutorial, inclusive até com pó compacto. Pra trazer mais aquecimentozinho aqui no rosto, pra dar uma fechada, um brilho mais bonito. Mas ele não necessariamente vai fazer uma marcação, ele não faz um traço. Ele traz um glow, uma sutileza. Então não esperem... Então isso é iluminador. Não, ele é um bronzer. O bronzer é isso mesmo. O que ela tá falando, o bronzer é isso mesmo. O bronzer traz cor também. Não, traz cor. Mas a função do bronze é dar uma esquentada. Até porque os bronzers são mais quentes e os contornos são mais frios. Ela explicou a função do bronze pro povo não confundir que é com contorno. Mas aí o ponto vai chegar. Não, bebê. Aí vai ser só a função do iluminador mesmo, entendeu? É o que tem pra use. Porque, bebê, não existe dar só um brilho. Tem que esquentar. Sim, não tem como você comprar um produto de uma função e usar como outra função porque não dá na sua pele. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Porque o contorno tem que ser frio e o bronzer tem que ser quente. Tem que ser... Sabe aquele contorno que fica mais avermelhado, aquela coisa, vai assim? Aí é o bronzer. A gente geralmente usa muito bronzer, assim, pra deixar mais quente o rosto, sabe? Porque é drag, enfim. Aí fica mais quente. O produto hiper, ultra, mega pigmentado. Ele é um finalizador, tá? Que ele realmente foi desenvolvido pra essa função. Por isso que ele é um bronzer. As pessoas confundem um pouco o bronzer com o iluminador. E ele tem... Não, ninguém confunde bronzer com o iluminador. E ela, como assim, bronzer com o iluminador? Você confunde bronzer com o contorno. Com o iluminador ninguém confunde. Eu acho que ela falou, ela se confundiu aí na hora de falar. Mas é justamente o que deram o pronunciamento de, tipo... Que o bronzer é pra ser usado como iluminador em pessoas mais escuras, mais retintas. Não existe, gente. Não existe. Cada produto serve pra uma coisa. Por que as outras marcas lançam certinho e você não? Tô tipo, os mais escuros não vão ver. Ó, ó. Agora que é o que pega. Não vão ver tanto o bronzear, mas vão ver a cintilância. Eu uso... Aí, se a pessoa com o fototipo mais escuro quisesse bronzear, ela não pode. Ela só pode ter a cintilância. É isso que você tá dizendo? Dá pelo menos com esse produto aí, sim. Mano, não. Não, não existe isso. Não, e aí... O produto tem que ser... Tem que ter a mesma serventia pra todos os tons de pele. Não é assim. Ah, esse produto aqui, pra quem é branca vai ser um produto. E pra quem é preta vai ser outro produto. Não, e ela acabou de falar que uma coisa é bronze e outra é iluminador. É. Aí a pessoa vai ver... Aí a pessoa preta vai ter que usar como iluminador. E spoiler, fica esbranquiçado. Fica acinzentado. Eu uso ele como sombra, vocês viram que eu usei hoje, hoje que eu tô no olho, é essa sombra. Eu uso ele, às vezes, pra iluminar, quando minha pele tá toda dourada, eu aplico realmente aqui o mais claro e não fico tão marcada. Então, é um produto extremamente multifuncional. Confie no que eu tô falando, experimentem, escolham o tom de vocês, porque essa formulação é muito especial e esse produto é muito versátil. E aí tá aqui a diferença, ó. Um produto, um pouquinho. Tá vendo? Olha que hora que eu transfiro, ó. Ele vem só uma cintilância. Ele vai dar um fundo com uma cintilância. É muito sofisticado. E outro, mais claro, ó. Um pouquinho mais claro. Isso que é o... Às vezes as pessoas querem chamar de um nome de um produto, às vezes a função nem era ser um bronze. Às vezes a função era só essa cintilância que ela tá falando tanto. Mas aí, como leva o nome de bronze, a gente espera que seja a função de um bronze. Não, bebê, mas a pessoa... Você vai ver, vai ter a resenha depois, a pessoa colocando na pele negra. Você vai ver como que fica na pele negra. Vamos começar? Ó, essa cunha aqui, o nome dela é Mirella. E ela fez já um teste com o contorno damascavo. Eu acho, creio eu, que esse aqui é o mais escuro. É o mais escuro, óbvio. O contorno damascavo funciona em pele negra? Vamos testar? Meu contorno damascavo chegou, gente. Eu comprei na cor Expresso, que é a cor mais escura. E eu tô ansiosa pra testar. E como vocês viram, o vídeo que eu fiz, eu tava um pouco receosa por conta da cor. E essa aqui é a cor do contorno mais escuro da marca Mascavo de Marisade. E antes de eu testar, eu quero que vocês entendam que o meu vídeo é um review pra ver se funciona em pele negra ou não. Pra que as pretinhas que me seguem não investam em um produto que não funcione... Olha, gente, ela teve que se pronunciar pros fãs da Marisade e não vim xingar ela. Até a gente falar, gente, lembrando, eu sou criadora de conteúdo, tá? Se eu comprei isso aqui, foi pra testar pra quem tem o mesmo tom de pele que eu poder saber se serve pra ela ou não, tá? Não vem me xingar, não. Porque os fãs da Marisade estão defendendo com o Inresidente. Mas foi xingada, provavelmente, coitada. Claro, óbvio. Não tá carrete em ninguém e nem nada do tipo, gente. Eu só estou fazendo o meu trabalho. A embalagem dele é assim. Eu achei bem bonita, é fosca. E abrindo, já sai a bala do contorno. Esse é o tom mais escuro de contorno da Marisade. Mano, é uma base. Olha a cara da Cui! A Cui desesperada! Sumiu! Não, realmente, se fosse uma base em stick... Nossa, arrasou! Acertou o tom dela, Marisade. Acertou o tom dela, dessa base em stick que você lançou. Mas... Não tô sentindo nem cosquinha na minha pele. Eu vou esfumar usando o pincel... Não, aí, querida, sumiu total. Os pincéis parecem muito bons. Não, tudo parece ser de muita qualidade, né? Você vê as embalagens... Parece ser embalagens bonitas, bem feitas. Tem esse refinamento, como ela queria passar, né? Realmente, é um produto com valor mais caro. O problema... O único problema que eu tô vendo até agora são as disponibilidades de tons. Que, assim, não existe, né? É super fofo, tá, gente? O pincel eu gostei bastante. Mas o contorno... Gente, praticamente some na minha pele. Some. Se você tem o mesmo tom de pele que eu, ou mais escuro, gente, não vai funcionar. Esse outro lado eu vou aplicar direto no pincel pra não falarem que é por conta da minha base nem nada do tipo. Mas pra você ver o pigmento maior mesmo, vai você esfregando o negócio na cara e já não foi... De passar direto no pincel, você já diminui um pouco a... Nada, 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 nada. Amiga, você pode passar esse produto inteiro na sua cara que não vai ficar. É a diferença de um contorno que funciona pra minha pele pra esse contorno. Eu amo que ela mata a cobra e mostra o pau. Eu achei muito bom que ela pegou e mostrou um produto de uma marca nacional que é a mesma intenção e mostrando como que funciona e como que era pra ficar. Porque o povo, às vezes, é tão leigo. Porque na luz ali, antes de esfumar, dava pra ver uma diferencinha que é o produto marcado. Mas aí ela já pensou, tipo, o povo vai ficar enchendo meu saco eu vou mostrar como que era pra ser. É porque assim, gente, realmente contorno e bronzer não exige uma demanda tão grande de diferenças de tons. A gente, por exemplo, de drag, usa um bronzer bem escuro que é um bronzer que até... Acho que até daria pra ela, dependendo. Não, não dá, não. Talvez uma pessoa um pouco mais clara que ela conseguiria usar o mesmo bronzer que a gente usa de drag. Mas aí a gente usa menos produto, esfuma mais e aí ele rende bastante. Então, um único tom vai servir pra vários tons de pele, sabe? Você não precisa lançar 50 tons de contorno, 50 tons de bronzer. 3, 4 tons vai assim abranger muitas peles, muitas mesmo. Então, sabe? É um mínimo mesmo. Por isso que eu fiquei tão chocado, assim. Se ela tivesse lançado um tom a mais de bronzer bem escuro, nada disso estaria acontecendo. E dos outros produtos também, né? Do contorno também. Um tom mais escuro, nada disso estaria acontecendo. Grama na cor 2. E olhem a cor dele na minha pele. Isso sim, é um contorno. O contorno serve pra trazer profundidade pra pele, meio que afinando as áreas onde você passa ele. Por isso que geralmente os contornos são um pouco mais frios. E os bronzers são quentes. Eu amo que ela mostrou de uma forma que ficou muito óbvio, assim. Até pra quem não entende. Era pra fazer isso, sabe? É a função do contorno, ó. Tem o papel de esquentar a pele. De frente, dá pra perceber que esse lado do meu rosto tá bem mais marcado, bem mais profundo do que esse lado. Portanto, o contorno da Maristade não funciona... Parece que ela fez um lifting, ó. Pra isso que serve o contorno, tá? Pra você dar essa marcada no rosto. Tá vendo que parece que ela fez até um lifting aqui, ficou mais levantado por conta do contorno? ...em pele negra, pelo menos não em pele negra do meu tom ou mais escuro do que o meu. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Comentem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora vamos ver o do bronzer. Vamos, não. O do bronzer... Porque o do bronzer é o pior de todos. Funciona em pele negra? Vamos testar? Estou em mãos com os dois tons dos bronzers da Mascavo, o Sunset e o Sunkeez. E, sinceramente, eu não ia gravar os vídeos desse bronzer, porque não precisa ser nenhum gênio da maquiagem pra saber que isso não é um bronzer pra mim. Mas a Mari postou um vídeo que me fez querer testar. O da cintilância, né? O vídeo da cintilância. Mas como eu já comprei, no próprio site fala que ele pode ser usado tanto como sombra ou iluminador. E a própria Mari diz que em fototipos mais escuros, como eu, né? Sou uma mulher negra, ele pode ser usado como iluminador, que a pessoa vai ver uma cintilância e não dando o bronzear. E foi justamente o que me fez querer testar esse produto aqui com vocês pra ver se ele realmente traz essa cintilância. Mas antes, vamos comparar o SWOT do site com o SWOT no meu braço. Esse é o SWOT do site. As cores Sunkeez e Sunset. Vou começar pela cor Sunkeez aqui no meu braço. Nossa, o que rolou? E a cor Sunset, pra gente comparar. Gente, que isso? Não é a mesma... Nossa, não é a mesma cor. Mano... Tanto Photoshop que botaram nesse negócio pra ficar da cor da pele da pessoa. A diferença. E aparentemente no site, o braço da modelo é o mesmo tom do meu braço. Uhum. E novamente, eu gostaria de deixar frisado que este é o meu trabalho. Eu sou uma influenciadora preta que fala... Mano, eu tô com muita raiva que ela tá tendo que se pronunciar sobre isso. Mas o povo é assim mesmo. Tipo, infelizmente, as pessoas são escrotas no nível de atacar a menina, puta, fazendo um trabalho de mostrar pra... É que vocês têm que entender uma coisa. A Mari Saad, influenciadora, é uma coisa. Aí ela decidiu lançar uma marca de maquiagem. Agora, ela é uma empresa. Ela vai receber críticas. Ela vai receber reclamações. E ela precisa ouvir essas críticas e ouvir essas reclamações. E mudar o que deve ser mudado. Pra isso que servem as reclamações. Pra empresa melhorar, evoluir. Não é isso? Ou vocês querem que a marca fique desse jeito? As traças? Sem produto pra todo mundo? Sendo xingada? Não. Ela tem que pegar essas críticas e evoluir, né? Melhorar. Trazer mais tons. ...que não funcionou na pele delas. E principalmente, pra quem não entende muito de maquiagem, se a pessoa chega no site e vê essa foto, ela vai achar que vai funcionar como iluminador. Só que a realidade é essa. Antes de eu testar, eu vou mostrar pra vocês como é um bronzer da minha cor. Esse aqui é o da Nars, na cor Laguna 08. E eu também tenho um da Fenty, na cor Cheek Mint 09. Eu vou passar o da Nars aqui no meu rosto pra vocês verem a diferença. O bronzer, ele sempre é mais quente do que o contorno que eu falei no último vídeo. Ele tem o papel de esquentar e bronzear a pele. Olhem a diferença do lado com o bronzer e sem o bronzer. Esse lado do meu rosto tá bem mais quente, bem mais bronzeado do que esse lado. E é assim que fica a minha pele com o bronzer da minha cor. E ainda há quem diga que pele negra não precisa de um bronzer, nem de contorno, porque a pele já é muito bem favorecida. Isso não são vozes na minha cabeça, tá, gente? Eu realmente li esse comentário. Agora que eu tô com a minha pele finalizada, eu vou testar de um lado a cor... O povo inventa coisa pra passar pano, né? Tipo, ai, vocês nem precisam. Nossa, sua pele já é tão linda. Você não precisa de bronzer. Para, não precisa disso. Para de reclamar. Que é a cor mais clarinha. E eu vou aplicar como eu aplicaria um iluminador, fazendo assim. Nossa, ela passou e já deu pra ver que ficou acinzentado. Olha como fica a cor Sun Kiss como iluminador. Agora vamos pra cor Sun Kiss, que é a cor mais escura. Vou passar aqui da mesma forma. E assim fica o bronzer Sun Kiss e o Sun Kiss como iluminador pra dar cintilância em fototipos mais escuros. Esse lado aqui, que é do Sun Kiss, eu ainda achei que ficou menos pior do que esse aqui. Só que mesmo assim, gente, vocês conseguem ver que ele meio que é cinzenta na minha pele. Nossa, na hora que ela passou, deu pra ver. E o lance, quando uma coisa cinzenta muito assim, é que você consegue ver de outro... No ângulo do brilho, ele entrega um brilho assim, mas quando vira de lado, você ainda consegue ver um produto ali no rosto. Como é um bronzer pra pele negra, eu vou mostrar pra vocês dois exemplos de iluminadores. Primeiro, eu vou usar o da Dior. Olhem como ele traz esse brilho, sem deixar um aspecto de cinza na minha pele. Que é um fundo fica dourado, ó, tá vendo? Até o mesmo pincel pra ser justa. Vou passar na mesma intensidade e no mesmo lugar pra vocês compararem. Olhando de frente, ele não fica cinza. E quando eu gero esse contraste de luz, dá pra ver bem a cintilância e o iluminado do iluminador. E agora, uma paleta nacional. Essa aqui é da Nina Secrets, da cor 02, se eu não me engano. Vou passar no mesmo lugar, na mesma intensidade e com o mesmo pincel. Confesso que eu passei até demais, mas mesmo assim, minha pele não acinzentou. Vou dar uma batida aqui no excesso. Meu rosto tá com um dourado, um iluminado maravilhoso. Olha isso. Eu não fiz esse vídeo pra reforçar um hate na Mari Saad, nem na marca Amastavo. Eu só fiz esse vídeo por conta do vídeo que ela fez, falando que em fototipos mais escuros, funcionaria pra uma cintilância. E também, porque eu achei muito discrepante a diferença do swatch aqui no meu braço, pro swatch aqui do site. Pra uma pessoa que não entende de maquiagem, que tá procurando um produto, ela vai só pela foto do seu site. Se eu visse essa foto e não entendesse muito de maquiagem, eu com certeza acharia que esse tom daria super certo pra mim como iluminador. Porque como bronzer, eu já saberia que não daria. Aqui no swatch, eles estão bem mais dourados, bem mais quentes. Super funcionaria esse aqui como iluminador. E vou falar, pra mim, os dois tons são iguais. Pelo menos no swatch ali, né? Não, na pele dela também, ó. É porque esse aqui é mais claro. É uma diferença tão pequena, sabe? De um pro outro, pra bronzer. Não custava ser um mais escuro, então? Já que vai lançar dois, lança um clarinho e um mais escuro. No meu braço, eles estão super esbranquiçados e não tem nem um pouquinho do dourado. E esse é o meu compromisso como influenciadora de beleza. Mostrar se aquilo que a marca está prometendo, se tá mostrando, é real ou não. Pra que o consumidor, né? Pra que a pessoa que se influencia pelos meus vídeos não caia em algo que não funciona pra pele dela. Mas sobre fórmula, gente, eu realmente não tenho o que reclamar. Vamos de próxima? Vamos. Aí tem a Carla no trabalho também, que eu adoro os vídeos dela. Porque ela traz, às vezes, uma perspectiva mais empresarial da coisa. E ela também tece críticas sobre o produto em si, né? Vamos ver. Testando os produtos da Mascava. Bom, a gente vai começar pelo contorno. Eu peguei a cor Almond, que aí vocês podem ver que é a… Aqui, ó. É a primeira vez que eu tô vendo essas quatro coisas aqui. E aqui parece super escuro na foto. Parece. Pra mim, a Latte e a Almond são muito parecidas também. Terceira cor mais escura, um pouco preocupante. Mas no final, eu vou colocar as considerações em relação à tonalidade. Eu vou usar direto aqui no rosto. E vou espalhar com o próprio pincel da marca, o número 01. É, porque ela é branquíssima, né? É bem macio. Comprar o terceiro tom. Eu acho que ele é até um pouco macio demais. Eu não sei se eu tô usando o pincel correto. Mas pra mim, é tudo pincel. Então, eu achei ele bem translúcido. Vamos ver se ele constrói cobertura. Constrói sim, mas eu acho que ainda fica bastante translúcido. Então, não é um produto ali que entrega uma alta cobertura. Quando a gente fala ali de contorno, ele fica, de fato, uma coisa bem... Nossa! Assim, eu fico um pouco preocupada. Porque eu tô usando a terceira cor mais escura. E, de fato, assim, eu teria que construir bastante camada. Pra conseguir chegar no efeito que eu costumo usar no dia a dia. Que é um pouquinho mais escuro do que isso aqui. Mas vamos lá. Achei o produto fácil de espalhar até agora. Em termos de performance, tô achando ok. Esse iluminador, eu vou usar a cor rosê. Que a gente vê aí que é... Não, é muito bonito esses iluminadores. Segunda cor das três. E eu vou usar ela com os dedos. Eu gosto de usar o iluminador antes do blush. Pra ficar com um efeito ainda mais natural. Ele não tem partículas de brilho, assim, carregadas. É realmente um iluminador, assim, muito bonito. Ele dá aquele efeito de brilho molhado, assim, na pele. O rosê, na minha pele, que é, assim, um palmito. Ele dá um pouquinho de fundo de cor. Mas não me incomoda. Eu acho que fica harmônico com o meu tom de pele. Eu acho que pra ficar totalmente transparente, deveria ter sido o champanhe. Mas eu escolhi o rosê de propósito. Realmente, ele é muito bonito. De blush, eu escolhi a cor Goldberry. Que é ali, acho que a terceira ou quarta cor. Nossa, mas é um blush muito claro. E pelo que desmancha... Eu já vi umas pessoas usando na internet. E pelo que desmancha, tipo, some. Então essa cor de cima não vai dar nada. Não vai ficar nem a lembrança. Vou espalhar com o outro lado do pincel 01. Já achei esse blush mais pigmentado. E esse pincel desse lado aqui, que é o diagonal... Tá vendo que ele é um lado mais... É... Fluffy, assim, mais fofinho. E o outro diagonal. Acho que esse pincel diagonal, ele concentra mais produto. Então ele realmente dá mais pigmentação. Eu acho que eu vou até tentar aplicar o contorno... O blush é bem pigmentado. Pelo menos essa cor, né? É, com o pincel cabuço, ele já pigmenta bem mais. Mas ainda assim, ele fica com um acabamento bem translúcido. Eu consigo ver minhas tardas mesmo com o blush. Agora, vamos para o bronzer. Essa daqui é a cor Sun Kiss. E aí, ela é a mais clara de duas tonalidades. Que aí, realmente, é essa. O atendimento de cores dela não é bom. As duas cores são bem parecidas. Me gerou confusão na hora de comprar. E para aplicar, eu vou usar o pincel 03 da linha. Ele tem uma textura bem assim, amantegadinha. Mas pelo que você vê na foto do site aqui... Não está tão saturada. Aí está mais fiel. Será que aquela outra foto está bem saturadona, assim? Tipo, para... Para não ficar esbranquiçado em cima da pele negra, né? Mas aí, eu não esperava que as pessoas fossem... Comprar e ia chegar na casa delas. Mas para, de fato, ele ficar bem evidente, Precisa construir bastante camadas. Vou usar o Goldberry como batom. Bom, gente. Está aqui. Finalizei a minha make. Fastei uma máscara. Minhas considerações finais são que... Em termos de performance. Aplicação, espalhabilidade. Os produtos são muito bons. São fáceis de esfumar. Eles são bons de se trabalhar. Então, eles são bons para quem não tem muita habilidade na maquiagem. Eles têm um acabamento bonito. As embalagens são legais. Mas, em termos de cores, a marca deixou bastante a desejar. E aí, você pode falar... Ai, Carla, mas é uma marca que está começando. Ou, ai, é uma marca que só trouxe quatro tonalidades de contorno. Duas tonalidades de bronzer. Gente, me desculpa. Mas em 2024, isso não é justificativa. A gente vê aí... A Contém um Grama, que trouxe três contornos e três bronzers. E eles atendem todo o espectro de tonalidades. Quem não me conhece pessoalmente, não deve imaginar o quão clara eu sou. Eu sou bastante branca. Uma coisa é você pegar a cor mais clara de um espectro e ela ficar translúcida na minha pele. Mas eu peguei a terceira cor mais escura e na primeira camada ela ficou bastante translúcida. Não era o que eu esperava de uma marca que vem prometendo atender a brasilidade como era o posicionamento da Mari. Eu acho que existe ali uma vontade de fazer, uma promessa de fazer. Mas na hora da execução, essa execução deixou a desejar. Faltou um gerente de produto pra olhar o portfólio com carinho e, sei lá, ter feito menos blushes e ter feito bronzers. Exatamente. É isso. Ai, não posso lançar muitos produtos porque a marca tá começando. Tira um blush desse. Pra que que lançou seis, sete tons? Foi seis, né? Sim. Aquele mais claro lá podia não existir, porque não vai fazer diferença nenhuma na pele da pessoa. Tira aquele mais claro e lança um bronzer a mais, lança um contorno a mais. As cores, ter feito contornos com mais carinho. Faltou contratar uma consultoria de diversidade de tons. Infelizmente, é algo que a gente não vê só em marcas brasileiras. Eu já apontei isso, inclusive, recentemente com a Celohan, que é uma marca gringa super conceituada. Então, não vai ser a primeira e nem a última vez que a gente vai ver uma marca fazendo isso. Eu fico triste porque era uma marca que a gente tinha muita expectativa. E eu acho que também tem um ponto de que a gente vai ver um movimento na internet de cancelamento seletivo. Então, a gente vai ver um comportamento nas redes muito diferente do que a gente vê quando acontece com outras pessoas que lançam produtos, que lançam marcas. A gente vê que esse julgamento vai ser dois pesos e duas medidas. Vou continuar usando os produtos porque, enfim, paguei por eles. É, realmente, a gente pode comparar com o que foi feito com a Boca Rosa, né? Porque a Boca Rosa, assim, as pessoas não pensaram por um segundo, hein? Ai, vou pegar leve, vou falar de uma forma construtiva. A gente encalharam ela. E pode, não, e tipo assim, pode falar o que for. Ela quer vender mesmo. Ela tem esse negócio do marketing, mas ela foi lá e bancou 50 tons de base. Pois é. 50 tons de base. Não, e a pessoa tinha que ter vergonha, né? Ela viu que acabou de ser lançada a maior cartela de cores nacional. A Karen também lançou com 30 e tantos tons. Que foi um lançamento do nada. A Karen também, a Karen nem tinha tempo de marca. Aí você não vai pensar que isso é uma coisa que as pessoas estão esperando, mais tons. É o mínimo que as pessoas estão esperando. Agora vamos ver o vídeo da Andressa. Ai, a Andressa vai hablar o que deve ser hablado. O contorno damascavo funciona em pele negra? Não. Já logo adiantei aqui pra vocês. E bonita é fosca. E abrindo, já sai a bala do contorno. Esse é o tom mais escuro de contorno da Mari Saad. Eu não sei vocês, mas não tô sentindo nem cosquinha na minha pele. Quando as pessoas pontuam esse tipo de coisa, não é o desespero em lacrar, não é o desespero em massacrar uma marca ou a pessoa que tá por trás da marca. É justamente trazer um apontamento muito importante. Estamos em 2024, meu bem. Diversidade, inclusão. Boca Rosa, Mari Maria, Karen Bacchini, Bruna Tavares, Nina Ciclos, até o Diego Glow lá quando lançou a base em collab com a Bitarra. Todas essas pessoas passaram pelo crivo da opinião pública, o questionamento do público. Sim, queremos tons que possam abranger todos os tipos de pele, todos os tons de pele, até os mais retintos. E esse questionamento vem sendo feito já há um bom tempo, quando é que as marcas de fato vão incluir os tons mais retintos nas suas cartelas de cores, de bases, de contorno, de blush. Eu, particularmente, gosto muito da Mari Saad, gente. Como influenciadora, como empreendedora. A última collab lá com a Oceane. Os produtos têm qualidade. A gente sabe que tem um cuidado na qualidade, mas, poxa, mascavo, cara, me aparece. Com esse contorno, porra. Quatro tons de conversa fiada. Vocês me desculpem. Dispenso comentários desse lance. Ai, quem lacra no look? Ai, é muita lacração. É porque as pessoas precisam entender que no Brasil existem pessoas negras, pessoas pretas, de tons retintos. Ninguém tá pedindo pra uma marca vir lançar no mercado 150 tons de base de contorno. A marca seria muito boa, a marca seria muito por ser toda, principalmente no mercado nacional. Mas, poxa, cara, a gente tá já há um tempo falando. Pô, o mínimo. Então, as marcas precisam ouvir, sim, o público. Precisa ouvir as pessoas que querem consumir, que consomem o mercado de beleza, de maquiagem, de cabelo, de pele, de skin care. Desde o momento em que eu vi o SWOT na pele da Malu Borges, eu pensei, cara... É babado. E toda crítica muito bem embasada e bem pontuada tem que ser levada em consideração. Muitas pessoas estão... Não, e o Adendo também teve essa crítica de que ela só mandou pra pessoas brancas o press kit. Não teve uma pessoa... Ao menos não viram, né? Uma pessoa preta que recebeu um press kit pra testar, porque provavelmente não teria produtos, né? Pra ela testar ali na pele dela. Desde que o site tá aberto aí pro povo comprar. Me parece que o povo quer virar a Hermes da maquiagem. É só um público exclusivo e saleto pra poder comprar, pra ter acesso. Como assim? Já começa pelo lance dos preços de não serem tão convidativos. Eu vou pegar o exemplo de Fenty Beauty. Fenty Beauty, os preços também não são tão convidativos, obviamente, pra você tratar de uma marca internacional. Porra. Qual a abrangência? Que dá gosto de comprar. Que dá gosto de sacar o teu cartão ali e gastar o limite todo. E é isso, eu acho que quando se fala de ai, a minha marca é feita pra um grupo seleto de pessoas, de classe média mais alta, não sei, por conta do valor. Beleza, isso você pode escolher, né? Você pode escolher ser o público-alvo. Mas tá assumindo que não tem gente preta da classe média alta? Qual a condição que o meu público vai ter pra poder pagar noventa e tantos reais num produto? Mas isso não quer dizer que você pode selecionar por tom de pele. Por quê? Não existem pessoas negras que tem condição, tem poder aquisitivo pra comprar sua maquiagem? Você tá meio que dizendo isso, né? Quando você não inclui essas pessoas no seu lançamento. Quantas mil vezes? Porque muitas das vezes faz a gente pensar, hum, será que é só um determinado tom de pele que pode ter acesso a determinado produto, determinada marca? Ou somente determinado tom de pele tem poder aquisitivo pra acessar determinada marca? A gente tem que parar com isso. Porra, estamos em 2024, gente. Eu particularmente tô um pouco chateada com essa situação toda, sabe? Eu não vou me estender tanto, tá? Que eu tinha pra falar, eu falei. Se eu me estendo, eu vou me ver mais. E a blow, e a blow. Quer cancelar? Vamos ver o pronunciamento da Mari, então? Vamos. Pra finalizar? Tá aqui ela. O que ela se pronunciou, né? Basicamente, enfim... Foi nos stories. Vocês vão ver. Depois, sobre os tons, ela se pronunciou. O que é muito importante que vocês saibam dessas cores aqui? Todos esses produtos, inclusive o bronzer, inclusive bases e corretivos. Bases e corretivos que ainda não foi lançado, né? Mas falando desses aqui, que já foram lançados. E do blush, vão ganhar novas cores. A gente vai ampliar... Vão ganhar? Ah, que bom, Mari. Por que não lançou direto? A gente vai ampliar a cor, mas eu fico aqui, ó, a cabeça empreendedora numa corda bamba. E a corda bamba... Isso, é uma desculpa muito esfarrapada das marcas que estão lançando agora no mercado, né? Tipo assim, ah, estamos lançando esses tons só pra testar. Em breve vem mais cores. Gente, então se você está planejando lançar novas cores, tipo, tudo tem um pensamento muito grande por trás. Não vamos achar que a pessoa acordou de manhã cedo e falou assim, hoje eu vou lançar uns contornos. Esse, esse, esse e esse. Porque se você vai lançar novas cores e tem novas cartelas, por que você não lançou cores pontuais? Tipo a mais clara, a média e a escura. E aí depois, quando as pessoas falarem, poxa, essa ficou muito escura pra mim, essa ficou muito clara. Aí você fala, vou trazer mais tons pra poder todo mundo conseguir se identificar ali. Mas quando você não lança o mais escuro, fica muito óbvio o posicionamento da sua marca. Que você não está se preocupando em lançar produtos pra essas pessoas mais escuras, entendeu? Se você lança um clarinho, um médio e um bem escuro, aí você está mostrando que você se preocupa com várias tonalidades. Mas que no momento você não conseguiu lançar muitos produtos. Mas em breve vão entrar outros tons que vão entrar nesse meio aí pra poder beneficiar todo mundo, né? Nesse momento de marca, depois de quase dois anos e meio sem lançar produto, tem a ver com muitas pessoas. Cadê a marca? Tô casada, tô esperando. Não lança, pelo amor de Deus. Fez muito warm-up, e o tempo passando. E a gente, no desafio, suando, tomada de decisão, risco, investimento, tudo isso. E eu pensando no lugar de usuário com o público e o outro lado. Ai, que é muito difícil empreender no Brasil. Para! Vamos lançar a marca do jeito que tá, com as cores que a gente já tem aprovada. Que não significam todas as cores em bancada, sendo trabalhadas e desenvolvidas. Nossa, mas só aprovaram as claras? Para! Desculpa, gente, não consigo. Tem tom pra pele clara pra entrar aqui. Tem mais tom pra pele escura entrar aqui. Tem blush mais frio pra chegar. Tem tom mais escuro de bronzer pra entrar. Então, assim, a analogia boa disso, não escutem só como usuário. Escutem como, agora, no lugar empresarial. Fora o risco, fora a tomada de decisão. Acha e colocar essa empresa no ar. É muito importante que todo mundo saiba que nenhuma empresa nasce 100% robusta. Tô falando isso de coração aberto, porque eu vi alguns comentários das pessoas tristes do tipo Pô, Mari, parece que você já definiu o seu público. Parece que a marca não é tão inclusiva. Não existe isso. Quer entender que queremos cada vez mais atender o máximo de peles possíveis. Vamos fazer isso. Mas, gente, juro, eu tenho três dias de marca. E, assim, apostas... São três dias que poderia ter um tom mais escuro de cada produto desse. E eu acho que se tivesse tido um tom mais escuro, mais inclusivo, a publicidade ia ser muito positiva. Ia estar... Gente, de novo, não conheço a Boca Rosa, porque o povo vai falar... Ah, é pago pela Boca Rosa. Sei que teve muito defeito, ela foi lá e arrumou. Mas todas as pessoas pretas que eu vi usando as coisas da Boca Rosa... Deu certinho. Estavam extremamente satisfeitas com o produto. Deu certinho o tom. As cores, tudo. Ai, avacalhou em volta da base, avacalhou. Caiu o blush, caiu. Quebrou a porra da embalagem, quebrou. Deu tudo de errado que podia dar nos coisas da Boca Rosa. Mas de tom, as pessoas não puderam reclamar. Porque, realmente, ela lançou tom pra todo mundo, assim. E dava certinho, não é? Era muito satisfatório ver as pessoas pretas passando assim, ó. E a base sumindo. Porque era exatamente o tom dela, sabe? E a gente não tá pedindo também pra Mari Saad fazer isso. Lançar 50 tons de produto. Não precisa. Mas você tem que lançar ali uma quantia que atenda o máximo que você conseguir de tons, né? Esse é o mínimo que as pessoas esperam hoje em dia de uma marca. ...risco em cima de uma curva não estabelecida. O que que é isso? Não existe um relatório. Não existe assim, você vai vender mais aqui, aqui. Você vai investir o seu dinheiro e vai voltar. Aqui não vai. Então, assim, imagina o sonho de uma mulher ou de qualquer pessoa empreendedora nascendo ou atendendo o máximo de pessoas possíveis. É tudo que todo mundo quer. Só que nenhuma criança vem ao mundo. Primeiro ela fica na barriga da mãe. Se estabelece. Nasce. Ai, amiga, tá bom. Ai, eu achei uma desculpa muito esfarrapada. Tá bom, gente. Porque, assim, como falaram aí da Contém o Grama, eu nem sabia em específico. Mas como a gente aprendeu nesse vídeo, são três tons de contorno. E um dos contornos é aquele que a Mirella passou e ficou perfeito na pele dela. Então, assim, pra mim é uma questão de... De querer. Do que já foi falado aqui. É uma questão de querer. Comentem aí o que vocês acham. Eu acho que, assim, esse pronunciamento dela foi totalmente equivocado. O trabalho dela agora era assumir o erro. Era falar, gente, realmente, não foi lançado o tom pra todo mundo. Me desculpa. Vou melhorar e vou lançar novos tons. Ela não tem que ficar... Ai, porque vocês não sabem como é difícil empreender e lançar uma marca nova. Tipo, não justifica, amiga. Não justifica. A gente quer saber se você vai assumir que você errou, que você fez cagada. E que você vai consertar isso. Entendeu? Ela já falou aí que vai lançar novos tons. Mas aí, agora a merda já foi feita, né? Agora você vai ter que correr atrás aí pra conquistar esse público novamente. Porque foi cagada, viu? É isso aí, gente. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que vocês acham desse bafafá todo, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo. Bye! Tchau!